Ora bem, estamos noutro local, ainda neste primeiro dia da Final Four, uma organização da Liga Portugal e a Liga Portugal tem embaixadores. Acabou de acontecer aqui a cerimónia de posse dos embaixadores, uns que já transitaram no ano anterior e novos embaixadores. Eles acabaram de ser embaixadores interessados e eu vou tentar falar com um que eu conheço particularmente bem, porque o ano passado eu estive aqui em Leiria e estive inclusive no estádio de Leiria com quem? Com o Elton, que jogou aqui. E eu vou pedir aqui a ajuda ao Elton. Como é que tu estás, camarada? Eu marquei-te um gol, ou foi? Não, quase marcando um gol, quase. Oh, marquei, já não me lembro. Marquei, 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 marquei. Acabadinho de ser empossado, não é? Estás empossado, estás completamente empossado como embaixador. Para não sei se conheces aqui o Diogo. Viva. Vou estar a relatar mais logo. É. É, sim. Fala às mãos de mim. Não, não, mas eu tenho aqui muitos dados já sobre ti. Fala às mãos de mim. O Diogo Varela é daqueles jovens, porque este é um puto, este é um puto, este é um puto. Tens quantos anos? 26. 26. Relata, 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 pois é. Relata jogos de futebol no observador. Vai hoje relatar o vosso jogo. E eu vou-lhe pedir ajuda. Enfim, sei algumas coisas de futebol, mas este rapazito sabe tudo. O que é que te apetece dizer sobre o Elton, assim de repente? Olha, desde já, pronto, sei que tu, para além de Elton, és da Silva Arruda, é o teu nome completo. Bom nome, bom nome. Está com 43 anos. Olha, impecável, não, impecável, impecável, impecável. Estás também aqui num local que conheces bem, o Leiria, jogaste aqui, antes de ir para o Futebol Clube do Porto. No Porto fizeste nada mais, nada menos do que 334 jogos. Foste 7 vezes campeão. Tinhas essa noção, 334. Por acaso, há pouco tempo, fizeste as contas. Saca-te aí para 334. Matemática, matemática. Sabes quantas épocas foram ao serviço do Porto? 11 épocas em 12 anos. É, 12 anos, 11 épocas, exatamente. E sei também que tu, para além das taças, ganhaste cá em Portugal, também lá fora ganhaste uma Libertadores, ainda na altura no Vasco da Gama, e até pelo Brasil, embora não tenhas jogado, mas ganhaste a Copa América em 2007. Espera aí, mas tu estás aí ao Google, estás aí a googlar, estás aí a googlar coisas. Primeira coisa que te vem à cabeça quando se fala de Elton. Quando se fala de Elton, como é que é sempre regressar a Leiria? Pois é, porque tu, já tínhamos falado disto ano passado. Lembras. Porque aqui estás em casa, não é? Se bem que o Porto também é a tua casa, caraças, esse coração está dividido. Mas isso é muito bom quando nós conseguimos, de repente, estar no Porto, de repente estar em Leiria, estar em Leiria, sai, vai para o Porto, ter essa flexibilidade é sempre bom. Agora, que eu me sinto em casa, realmente eu me sinto em casa. Tu nasceste no Rio de Janeiro, no Brasil. Nesta altura passaste muitos anos em Portugal. Eu acho que era bom perguntarmos ao Elton, o coração já é mais português ou ainda é mais brasileiro? Português. Vamos lá, ora pois. Ora pois. Ora pois. Elton, muito obrigado. Eu é que agradeço, é sempre um gosto. Muita energia, muito boa onda, muito obrigado. Vou buscar o que tem baixo agora, ver se apanhamos aqui outro. Ótimo. Pode ser o Jorge Andrade? Vamos buscar o Jorge? Jorge Andrade, onde é que está o Jorge? Muito gosto. Jorge Andrade, onde é que está o Jorge? Vou lá buscar, vou lá buscar. Oh, sou um novo bom. Como é que tu está? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Eu queria apanhar ali o Jorge, tudo ótimo. Então, vou lá buscar-o. Vou lá buscar-o. Então, com licença, vamos desciar maluco. Desciar maluco. Desciar maluco. Desciar maluco. Peço desculpa, malta. Vou roubar aqui o Jorge. Tudo bem? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Estou aqui a roubar o Jorge. Está, rouba aí, rouba aí. Jorge Andrade. Nós já nos tínhamos cruzado na vida. Já nos cruzámos na vida. Já, muitas vezes. Se calhar em situações onde não podemos falar. Enfim, Jorge, bem-vindo a esta pequena conversa. Acabadinho de ser empossado, está a estar. Uma pessoa olha para ti, por certo. Foi empossado, foi empossado agora. Não sei se conhece este rapazinho. Não, por acaso não. Este rapaz chama-se Diogo Varela. É legal. Na ótica do relatador de futebol, é uma vedeta em ascensão. Se o que vai aqui acontecer, vai ser apelatado por mim. Então tem cuidado. Bom, ele sabe mais futebol do que eu. O que é que te apetece dizer sobre o Jorge Andrade? Olha, Jorge, tenho aqui apontado. 51 internacionalizações, 3 golos com a seleção portuguesa. Ainda tens ideia de todos os golos? Sim. Está na memória? Marquei um ao Luxemburgo, um ao Bolívia. O outro. O outro não. O outro não me lembro. 2 em 3. Não é mau, não é mau. Sim, o Luxemburgo ganhámos 6-0. Mais. Mais. É que ele está no Google, assim também eu. Não, não, não. Por acaso não. Assim também eu. Só apontei. Para mais logo. Passaste pelo Estrela, pelo Futebol Clube do Porto e depois tiveste esta passagem no Depor da Corunha, onde fizeste 170 jogos. Essa passagem no Corunha foi uma grande diferença, tendo em conta que estavas na Liga Portuguesa. E depois vais para a Liga Espanhola. Na altura o Depor era um clube muito grande em Espanha. Vê-se que percebe o futebol, diz que percebe o futebol. Não, a Liga Portuguesa não tinha a dimensão, até se fomos a ver hoje, hoje a Liga tem outro formato. Também em termos de internet e outras coisas dinamizaram mais. A Liga Espanhola é uma Liga mais forte, mas no entanto a dificuldade de jogar no Porto ou na Corunha é igual. Até que nesse ano que eu jogava na Corunha, nós jogámos contra o Porto e perdemos na meio-final da Liga dos Campeões. O nível das equipas estavam lá. Aqui em Portugal sabemos que há menos equipas. De top, Porto, Sporting, Benfica, Vaga, Vitória e Guimarães. E Vitória e Guimarães. Estão sempre na luta, as outras vão variando. Enquanto a Espanha, naquele ano o Departivo da Corunha, naqueles anos o Departivo da Corunha batia o pé ao tradicional Barça, Real Madrid e Valença. E pronto, foi muito bom. O Diogo é muito jovem, tem 26 anos. Não sei se chegaste a vir alguma vez o Jorge a jogar. Estou ao lado. Estou ao lado. Agora, com o confinamento, há aí canais que... Ah, sim, sim. Vens que consigo puxar atrás. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando falamos do Jorge? Acho que é a raça em campo, ali aquela entrega. Era raçudo, eras raçudo. Eres muito raçudo. Há aqui alguns colegas que vieram comigo. Complementei dentro de campo com o Ricardo Rocha, com o Fernando Meira, que estava aqui. E um central, se não for raçudo, é um bocado... Tem que levar muita porrada e dar muita porrada. Como é que tu eras como adepto? Já que isto, sobretudo, é uma festa para os adeptos. Eu, como adepto, sou um adepto calado. É? Não és raçudo? Não. Gosto de estar calado, de ver o jogo. E beber umas cervejas. Sim, senhor. Jorge, muito obrigado. Vou apanhar o... Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Onde é que está o Alain? O Alain? O Alain está quase irreconcível, não é? Sem as rastas. Onde é que anda o Alain? O Alain? Onde é que está o Alain? Se não for o Alain, o João Pinto. Agora, para apanhá-los, para apanhá-los, para apanhá-los. Ficas nervoso quando estás a falar com esta mão. Confessa, confessa, confessa. Eu já te vou fazer uma entrevista daqui a bocadinho. Para sabermos quem tu és. E como é que vieste aqui parar no mundo do futebol. E como é que tu és relatador, tão novo. É uma grande responsabilidade. Não sei se já tens levado porrada. Caríssimo. Vamos já mostrar uma fotografia. Não, não gosto desta cara. Eu estava entre o sorriso e... Para ter que pôr mais alto, caráter. Muito obrigado. Rita, agora que logo não te vais rir. É pá, eu não vou jogar, pá. Este senhor é que vai... Este senhor é que vai... Este senhor é que vai... É que vai jogar. Não sei se querem... Não sei se querem falar um bocadinho. É que nem a fazer essa de Fernando Meira. Querem falar um bocadinho? Ah, mas... Pá. Não, João, só chegou. O ordenador é o posto. Não, anda lá. João Pinto. João Pinto. Pá, eu nem tenho palavras para isto. Isto é... Isto é um homem... Sinto como o eterno capitão do futebol com o do Porto. O eterno capitão. Ora bem. Não sei se conhece esta pessoa que está aqui ao lado. É um jovem relatador de futebol. Vai relatar o jogo mais logo. João Pinto vai jogar mais logo na zona. Sou eu e mais três a falar. Falar-se. E é de balão. O João vai voltar a mostrar o que é que aquela chateira tinha para dar. O que é que te apetece dizer sobre o João Pinto? Olha, essencialmente, de facto, nós tivemos aqui a apresentação e nem toda a gente é como tu. Ou seja, conseguir representar toda a carreira um só clube e cada vez menos hoje em dia se vê isso na atualidade. A pergunta, de facto, é o que é que achas que falta aos jogadores de hoje em dia para poderem ter uma lealdade assim? Aquela raça, aquela raça. Eu acho que falta aos clubes portugueses terem dinheiro para aguentar os bons jogadores. toda a gente sabe que as ligas mais fortes, principalmente aqui na Europa, que vêm buscar os melhores jogadores que passam por Portugal. Eu, quando jogava, lembro-me que havia apenas meia-duzinha de jogadores a jogar no estrangeiro, os figos, mais quatro ou cinco. E a partir daí, ou hoje, são milhares. Nunca houve assim um clube, uma proposta que te fizesse mudar de ideias. Mas sabes qual é a ideia que eu tenho? Isto é de alguém que não viu o futebol muito por dentro, que eu não sigo. Mas a ideia que eu tenho é que antes jogava com uma... Entendes? Com aquela tesão que não se joga hoje, pá. Mas acho que falta aquela... Não, não é isso. Aquela... Não, não é isso. Mas isso deve-se... Pronto. É que naquela altura, eu lembro-me de jogar com seis ou sete jogadores, ou mais jogadores das camadas jovens do futebol clube porto. É isso que eu digo. Hoje em dia, dificilmente se consegue isso. Neste momento, o único clube português que está a apostar, e para apostar é preciso que eles tenham valor, é o futebol clube porto, ainda no último jogo, acabou de jogar com seis ou mais jogadores que passaram pelas camadas jovens. Ou seja, arrisca, investe... Arrisca, mas acima de tudo, investir quando eles são jovens, e acima de tudo, os jogadores também terem a capacidade e valor para jogar numa equipa como a do futebol clube porto. Quem diz o futebol clube porto, diz o Benfica Sporto, mas neste momento, graças a Deus, porque sou portista desde pequenino, que o futebol porto... Nota-se, nota-se um bocadinho, até a gravata sempre... Já usaste gravata, já usaste gravata, já usaste gravata, doutor cor? Nada, nada, foda, nem pensar, bromei-lhe muito menos. Muito obrigado, João, vou ver-te jogar mais logo, está bem? Muito obrigado, muito obrigado. Saudinho. Saudinho. Tchau, até a próxima, tudo bom? Muito prazer, muito prazer, muito bem falar deste senhor. Já está, já está dando carinho aqui, já está... Ora bem, não sei se conhece Alain este rapazinho, chama-se Diogo Varela, é um jovem relatador de futebol, vai relatar o jogo mais logo, não sei se vai jogar, vai jogar mais logo ou não? Vou tentar. Ok, sem dúvida. Espero relatar um golo teu. O que é que te apetece dizer sobre o Alain? Olha, acho que é uma boa pergunta, que também traz essa curiosidade, porque eu estava a comentar há pouco com o Rui, de facto já não estás reconhecível, as tranças, as rastas... Era uma cena tua, não é? Uma pergunta que eu tenho para ti é, se tu na altura, quando jogavas com aquelas rastas todas, aquele cabelo todo, se aquilo incomodava ou nem davas por isso? Bom dia. É um prazer, prazer todo o meu estar aqui. Não, não, não incomodava, incomodava o adversário, quando eu passava na frente deles... Dava com aquelas chicotadas. Aquelas chicotadas. E não era falta. Hoje em dia, não sei se era permitido que eles iam lá no VAR, falavam... Ah, exatamente, uma chapada de rastas. Não, todo mundo perguntava, porque quando estava molhada, pesava um pouco. No começo, até se adaptar, eu se sentia um bocado, mas depois... Já viste esse senhor jogar? Depois foram 10 anos com... Sim. O Alain Vilsgar no Braga, no Braga, apanhou os anos do Alain no Braga. E a primeira coisa que vem à cabeça quando se fala de Alain? Os golos. Falem das rastas. Não, os golos, os golos, os golos do Alain, sim, sim, sim. Grandes golos, ainda. Há pouco estávamos ali a rever, picadinhas, chapéus. E o chapéu deve ser aquele golo, eu que nunca joguei à bola na vida, pergunto-te diretamente, o chapéu, o chapéuzinho, deve ser aquele golo que é o maior gozo possível a um... Bom, talvez fazer aquela... A rata, não é? A cueca. A cueca, não. Fazer a cueca também, mas a cueca ainda é aquela, pronto, às vezes é sem querer. Não, não é? Fazer a cueca sem querer. Não, não. Às vezes tu quer colocar de um lado e sai no meio. E olha, passou, passou. E depois todo mundo me pensa, foi de propósito, foi de propósito, foi de propósito. Mas agora, chapéu tem que ser propósito. Não, chapéu tem que ser propósito. E deve ser aquele golo que é mesmo aquela coisa, pau! O chapéu tem que ter uma frieza. Mas qual é que foi assim o golo que mais gosto te deu marcar da tua carreira? Consegues assim enunciar um golo? Deixa eu ver... Ah, contra o Manchester. E o Trafford. Um golo contra o United e o Trafford. Tu estás a ver qual é que é esse golo? Eu não. Eu não faço ideia. Eu fiz dois. Fiz um de cabeça. De cabeça? De cabeça e um que o Ed dá um nó numa defesa e recua a bola e eu... O Ed era o Ed era Zito. 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 O Ed. O Ed, não é outro. Isto é, sobretudo, uma grande festa para os adeptos. Tu ainda és um adepto de futebol, não é? Sobretudo um adepto de futebol. Antes de ser jogador eras adepto. Como é que tu eras como adepto? Eras daqueles que iam ao estádio e que chamavam nomes e... Chamar nomes não chamava. Mas pensava. É o que todos dizem. É o que todos dizem. Aqui na frente das câmeras temos de dizer... Pois lá, por lá. Tu eras de que clube, quando eras mais jovem? Sou do Flamengo. 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 Ok. E aqui em Portugal, és de clube? Sou do Braga. Desde pequeno. Vê se mandava-se uma gasteira. Desde pequeno. Claro, desde pequeno. Até lá no Brasil, pensavas no Braga. Até porque Braga e Flamengo é muito parecido. É, muito parecido. Braga, Braga, Flamengo. Muito bem. Olha, vais jogar mais logo, então? Vou, vou, vou. Vou-te ver a jogar. Está bem? Está bem. Vamos lá. Tu fica à espera de um... Aqui é complicado fazer um chapéu, mas é possível. A baliza é pequena. A baliza é pequena, a baliza é muito pequena. Tínhamos que aumentava. Exato, é isso. Tchauzinho, até logo. Tchau, tchau. Bom, vamos fechar esta intervenção. Falámos aqui com quatro embaixadores. É um prazer conhecer-te, um prazer estar contigo. Vais-me ajudar na próxima reportagem, onde tu vais ser o relatador. E pá, eu vou estar ali a desconcentrar-te um bocadinho. Tá bom. E vamos acompanhar esse jogo, ok? Ok, aceita o desafio. Até logo, até logo. Até logo.